Fala galera, beleza? Sou Guilherme Augusto da FS Antigos. Hoje vim gravar um vídeo para vocês aqui de um vídeo até que pediram aí para mostrar as etapas do carro. É o vídeo do Fordinho 29. Tem um vídeo no canal mostrando ele vindo aqui para o João para fazer o todo o serviço. João, Alexandre. É hoje. Marca a data aí, 27 de 3 de 2023. Vamos ver que dia que volta, que dia que volta João? Ah, em 2027, eu acho que termina em 2028. Projetinho para 25, 27 anos. Eu acho que eu vou querer terminar ele em 1929, ele saiu, vou terminar ele em 2029, 100 anos depois. Centenário, centenário e restauração. Resolveu tudo aqui, agora o carro está praticamente pronto aqui a parte do João, ele vai levar amanhã esse carro para a tapeçaria e depois tem um retorno e sempre tem mais algum ajuste para fazer. mostrar o carro aqui, daí a gente já conversa com o João, que vai mostrar alguns detalhes, um pouco dele. Dá uma olhada aí como que ficou. Olha a qualidade desse carro. Isso que a gente está vendo aqui está por baixo também. tudo zincado, os batentes originais ali de madeira, os carros coxinha de cabine, a carroceria dele é todo de madeira, não tem coxinha de borracha, nada. aqui é a parte de soleira, o vidrinho aqui, aqui é vidro, não é um quebra-vento, aqui ainda está faltando o para-brisa que foi mandado cortar o vidro sob medida. Parte de, do tanque funcionando original, medidor aqui de, de temperatura funcionando. rodas originais com pneu com faixa branca, usina funcionando, peças volgadas Ford, esses piscas aqui são um acessório criado, né, que esse carro ele não tem pisca originalmente, mas hoje o dono pretende usar esse carro aí para, para dar uma passeada, vai usar no trânsito. Então é bom ter, atualizado essa, essa parte aí, né, fechamento de porta, só encosta, chão de madeira, né, o famoso pé de, pé na tábua. Aí com os piscas ali, teve que comprar esse kit aqui de pisca, de seta, né, porque como eu mencionei, ele não tem, ele não tem pisca. Parte de, de afogador e, e, e ponta aqui funcionando no volante. Aqui, a parte do, do banco da sogra, mas deixa que daqui a pouco o João abre aqui, aí ó. Funcionando, isso aqui depois vai ser tudo acabado, com encosto, assento. Aqui tem a sapata onde sobe, que é feito para isso, né, pisa aqui, pisa ali e vai para dentro. Claro que isso aí é mais para diversão do que para uso geral, né. Aqui que eu tinha falado o pisca, esse carro ele é original, ele só tem uma lanterna traseira. Olha lá, funcionando, ó, pisca certinho. E essa aqui foi comprado, para deixar ele, tudo correto, ó. Tudo funcionando, ó. Acabamento em geral perfeito, ali a parte de, aqui embaixo, aqui é o câmbio normal, o freio dele, e aqui é a parte da gasolina, né, do registro do combustível, que ele está original no tanque. Aqui tudo funcionando, ó, lá a boinha do, ó, boinha do tanque. Ó o nível funcionando. Gasolina tem. Mostrar o, o motor dele aqui agora. Pedir para o, vai lá João, abre lá. E conta alguns detalhes aí, ó, Excel. E aí pessoal, tudo bom? Excel e João. E aí. O motor aí da, da máquina. Esse carro aqui, não sei se vocês lembram, ele tinha um carburador de fusca. Essa, essa tubagem era o contrário, ele, era o carburador normal. E agora voltou o original. Foi feita aí toda a parte de motor. Combustível, linha de combustível, tudo correto. Oi? Esqueci o que? Ah, estava aberto. E aí o carro ficou uma preciosidade. João, conta um pouco aí do serviço que foi feito desse carro. Aqui foi feito desde o zero, tudo isso. Tiramos motor fora, câmbio. Tudo que dava para ser desencado foi desencado. Tromado, cromado por cromado. Voltamos o mais próximo do original que a gente conseguiu, né? Assim, né? Com as peças que a gente tinha na mão, tudo, né? E além disso, né, João, ele tinha umas peças aí que não tinha como saber, né? Igual, foi embuchado, tinha peça quebrada, de molejo? É, tinha peça dele que a gente não tem muita referência, né? Porque não tem muitos desses, né? Pelo menos onde a gente mora aqui, né? E foi tudo muita pesquisa, conversando com quem entendia, bastante dele. Chegou nesse final legal aí. Acredito eu que ficou bacana. Não, ficou realmente, a gente que está aqui pessoalmente olhando o carro, ficou perfeito. Não tem nem o que falar. Ficou bom de engatar, bom de andar. A outra coisa que ele tinha, né, João, que foi voltado para o original é a partida no pé, né? É, esse carro ele estava com a partida no botão, no painelzinho, até quem viu no último vídeo vai lembrar. Mas agora voltamos ele no original, no funcional, no gesto do motor de arranque. Esse aqui é onde dá o contato lá que você for com o pé, liga o contato e ele aciona. Isso. Voltamos também tudo na coluna original. A questão do farol, né? Para cá é meia luz. Daí farol baixo e farol alto. Tudo funcionando igual ao original, buzina. Isso não tinha nada, né? Estava tudo no meio na gambiarra. Tudo nos botões. Umas adaptações aí dos anos 80. É o que tinha também na época, né, pessoal? Quem... Imagina a dificuldade de fazer um carro. Como a gente fala, mexe um pouco com essas coisas aqui. Hoje é muito mais fácil mexer, trabalhar com um carro desse do que antigamente, né? Hoje a gente está com dúvida de alguma coisa. A gente pega na palma da mão o celular e já pesquisa ali. Hoje é muito mais fácil. O que não pode... O que a gente tem a dificuldade que tem ultimamente são peças originais, né? Que isso não existe. Mas tem bastante produção boa. Olha lá. E aqui é o seguinte. Para ligar ele, primeiramente você abre o combustível. É praticamente um sistema de moto, né? Se for pensar bem, né? Porque ele não tem bomba de combustível. Liga a chave, ele está desengatado e aperta o pedalzinho lá embaixo. Atrasa o ponto dele, né? Atrasa o ponto. Aí, ó. Relou, pegou. Foram dez meses de trabalho mesmo. Mas compensou. Todo tempo investido. Dez meses, né? Quem olha um carro desse pronto, nunca vai falar que... Ah, onde vai tanto tempo, né? Onde vai tanto tempo. Mas foram dez meses trabalhados mesmo. Dez meses satisfatórios. É, bom serviço. Legal. Como eu falei, pessoal, o carro vai embarcar para a tapeçaria. Até a carretinha está aqui, ó. Vai ser levado aí. Mas vamos fazer o seguinte, vamos filmar esse carro na rua? Vamos. Andando? Vamos dar uma volta com ele, tá? Vou estar me esvaz. Isso aí, galera. Vamos dar uma volta com o carro aqui. Eu vou tentar filmar o João andando com o carro. Pegar umas imagens de Porsche para vocês verem o carro na rua, como ele se comporta, beleza? Beleza. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto